A CIDADE NO BRASIL Bine. Da. Digul DCI A trying to dig the car. Așa ce ta. Păi. M-eșa ceva cu râl. Então não vemos o que é que está ali De ali vim eu Olha aqui tanta coisa Ai 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 Agora é que é isto? A segurança está vendo bastante firme Ah, então eles sabem o que eles estão sobre isso De alguma forma eu não acho que é tudo para nós Pode ser para Avalanche Ou talvez até Wutai Não pode ser para Wutai O que é o lugar do céu? Isso só colocou a guerra em paz We're here to rescue Aerith Lembra? Não precisamos mais atenção do que o que vamos conseguir Precisamos ser inteligentes Sim, eu ouvi-te Mas a minha alma está gritando para o pagamento Sabe? Eu vou pegar uma bomba de tempo E mais ou mais tarde Eu vou ter que me derrubar Bem, então faça isso depois Temos que ser discreto Não podes entrar aqui A PAP se quer arrebentar tudo e todos Oi, tem um baú aqui Tem outro lá no fundo O que é que se vende aqui? Nada Do que estou à procura Para não continuar Mais caixas cheias de qualquer coisa Neste caso Nada Ah, esconderam a escada atrás deste pilar Mais uma missão Uma entrada à Esquadrão Classe A Ah, esconderam a escada Como está a procura? Como está a procura? Nessas coisas? Nada Tudo pronto Roger Não espiam por cima, nem nada Tinhas estragado tudo Começa a cegar. A ideia foi de não ser notificado. A ceguinha não é minha. Você nunca pensou ser ceguinha na primeira vez? Não me lembro. Talvez não. Você está terminando. Eu vou acabar com isso. Quem é que não está a botar fogo para cima? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu estou aqui. Vamos continuar a ir. Deve haver uma entrada de serviço na frente. Nada escondido para pegar. É uma situação. Não podemos ter contato com o Veis. Eles acertaram? A maior parte da terceira classe é que se enrique E vão muito alto quando levam uma sepica a dar do lado para a mãe. Esta é a crise. Será por aqui? Hum? Vamos. Sim, é por aqui Dai, não fico esparado a olhar Olha, venci este baú aqui Wow Ai, de lixo eu posso ir para ele Ei, que ganho de avô Eu vou te matar por sofrer Estes escudos são muito irritantes. Ah, somos 3. Só eu é que posso usar-me. Toma, um já foi. Ai não está no chão a dormir. Agora está a dormir para o resto da vida. Vamos. Esta gigante chegada vai para aqui. É bom. Estou em posicion. Ok. Estou em posicion. Estou em posicion. Ok. Estou em posicion. Vamos,мыулиmem. Se tu é um jameiro. Toma, 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 toma. Chaste. dapataste até que tu ervas é? C rhymes. Josi ato eu. Vamos seguir. Eu espero que ninguém mais esteja aqui. Vamos, precisamos de mover. Ninguém está em casa. Ninguém está em casa. Sim. Você tem alguma ideia de onde eles estarão pegando a Aerith? Estou pensando em uma localidade de pesquisa. Isso faz o maior sentido. E onde é isso? As alturas. Talvez perto do top. É onde você está. Talvez... Talvez podemos usar a consola na mesa de recepção para descobrir. O balcão de recepção está aqui. Com uma grande grelha... Com uma grande grelha eletromagnética que não se pode penetrar. O gameplay vai ser até entrarmos aqui. Eu não sei sobre você, mas... Eu não acho que devemos tentar tocar. Fala, faz a vida difícil. Vamos só continuar indo. Então, como chegamos lá? O elevador... Ou o elevador... Ou o elevador... Ou o elevador de emergência. Não é o labo que estamos procurando apenas um dos altos. Eu voto que vamos tomar o elevador. O elevador de emergência. Deixando-se na parte. O elevador de emergência. Não, olha. Tem uma grande grelha. Tem uma alça. e só dá para entrar aí por cima Ui não, nós não, tu Eu acho que vou dar uma olhada Como o mais lento aqui, eu acho que tenho a melhor chance Você também pode sentar e assistir Ok, pessoal, desejo-me um bom dia Cuidado! Não tenho sempre? Tifa! Tifa! Você está bem? Eu pensei que eu estava morto para certeza Entras ou entras, não vais ou não vais Estou a jogar Mirror Zed Aquele jogo de parkour Em que somos a personagem principal Olha lá Como é que eu vou para aquele baú? Não, agora dizes-me Baús de couro roxa, espera lá Baús de couro roxa, espera lá Vem olha, esquece lá isso Andoriii Econômicos E então Então se não é assim tão mal porquê que deixaste de cair Bem perto agora, só preciso fazer isso lá Quasei 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 Só preciso ir para essas plataformas Vamos lá. 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 Me? Vamos lá. 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 Onde você está? Ei, apenas um pouco de flores atrás de você. Oh? Você parece melhor. Eu acho que eu tenho, tipo, um pincelador alto. Estou feliz de ouvir isso. 33, 36 andar. Espere! Estás cansada? Estava, mas me sinto bem. O que estamos esperando? Vamos rodar! Você realmente está fazendo melhor. Nós temos que continuar a ir. Para continuar a ir. É difícil de discutir com isso. Vamos! Para recuperar o fogo ou qualquer coisa assim. Mas me diga! Estas paredes? Estas paredes? Estas paredes vão acabar? Não sei! Estas paredes! Eu não acho que as paredes estão tais. Bem, claro! Eu... Eu estava... Estava brincando. Não é suficiente para os dois. Estas paredes estão aqui. Peça-feira. No mesmo overturnzinho! E pyo Um muro alvo silicone no final. Ao menos. Ao menos. Ao menos que não chegamos. Vamos sucar. O que? 59 eu sei que era 49 que vai bem Ai, fron, tudo, tudo arrobiantado. Já está aqui. Está calado, não queres nada voltarem. Você quer ir abaixo todas aquelas paredes que você acabou de explorar? A descer é tentador porque a descer todos os santos passam rasteiras. Outro dia, outro lutado. Constando, tantos problemas. Boas rimas. Boas rimas. Boas rimas. Boas rimas. Ai, bem um litro de água agora. É sério, não me digas. Boas rimas. Boas rimas. A verdadeira desafio começa agora. Ok, vamos lá. Vamos mostrar-vos só mais esta cutscene. 70, 80, 90, 100%, 110. Que é para dividir isto em game plays. As matérias têm ADN? É, vocês vão arrebentar as matérias. É, vocês vão arrebentar as matérias. As matérias têm ADN? É, vocês vão arrebentar as matérias. Agora... Bom, lá foram os cientistas para o manueta Pronto, foi o autosave agora, terminei o gameplay, espero que tenham gostado de ver, se gostaram partilhem, deixem like e comentem, não vos custa nada, eu estarei bastante agradecido E foi o Epicturismos 369, foi por agora